Existem pessoas que são como verdadeiros mágicos, que nos comovem com a sua magia e encantamento. São como guardiões também, porque guardam um verdadeiro segredo, as histórias das suas famílias e comunidades. São os griots, contadores de histórias que vivem boa parte da África e que no momento certo estão sempre revelando as histórias, nos unindo, trazendo a nossa cultura e riqueza das nossas tradições. Com uma história que eu vou contar hoje. Fique aqui, porque eu sou a Lelê e vou contar um ponto africano para você. Naquela noite, ouvia-se uma trilha sonora diferente. Gueba, gueba, gueba. Gueba, gueba, zz, zz. Gueba, gueba, gueba. Zz, zz. Certa noite, um sapo deu de cara com uma mosca. Ai, sapos e moscas não conseguem ser amigos, não é? Afinal de contas, uma mosca sempre vai parar na língua de um sapo. Mas aquela noite, aquela mosca foi bem audaciosa. Zz, zz. Boa noite, sapo. Ai, que tal você fazer algo diferente da sempre comendo as mesmas moscas aqui do prédio? Que tal se o senhor fosse lá na minha casa para jantar? E o sapo ficou curioso. Hum, aceito o convite. Estou mesmo a fim de comer algo diferente. E todo mundo viu pelo caminho. Um sapo pulando, acompanhando uma mosca voando. E ao chegarem na casa da mosca, todo mundo ficou admirado. Ele cumprimentou vizinhos e parentes. Acontece que a sogra da mosca era uma cozinheira de mão cheia. E preparava um arroz delicioso junto com iguarias africanas. Ela levou um baita susto a ver um convidado tão diferente. Mas resolveu não questionar. No entanto, ela disse. Boa noite. Nessa casa temos regras. Só podem comer se lavar as mãos. A anfitriã imediatamente lavou as mãos no copinho de água e voltou para comer. Estranho, mas nem esperou o convidado. E foi comendo, comendo, comendo. Quem diria, hein? Que moscas teriam tantos hábitos de higiene. E assim o sapo fez. Foi lá, lavou as suas mãozinhas na água. Mas, por mais que ele se esforçasse, toda vez que ele pisava no chão, acabava encostando as mãos limpas no chão sujo. E ouvia uma advertência das músicas. Zzzzzz. Nananina não. Tem que lavar as mãos. As mãos têm que estar limpinhas. E assim o sapo passou a noite inteira tentando lavar as mãos, mas acabava sujando a voltar. Lavava as mãos, mas sujava sempre. E assim a noite passou. E essa foi a história do sapo que foi para um jantar e que ficou faminto. Mas a história não acaba aqui não. Dois dias depois, o sapo encontrou novamente com a mosca. Olá, mosca. Sinto que eu devo retribuir a gentileza da noite passada. Gostaria de convidá-la para conhecer a minha noiva. Vamos almoçar juntos? Zzzzzz. Que boa ideia, eu estou mesmo morrendo de fome. E assim, mais uma vez, todo mundo ficou admirado ao ver um sapo pulando, acompanhando uma mosca voando. Chegando na casa dos pais da noiva do sapo, todo mundo ficou admirado em ver uma mosca acompanhando. Ela foi simpática, cumprimentou vizinhos e parentes. Até que, hum, de longe sentia um cheiro gostoso. A sogra do sapo era uma excelente cozinheira. Preparou um vatapá, acarajé, feijoada. Hum, que delícia, que cheiro bom. Ela achou estranho, uma mosca ali. Mas, resolveu não questionar, mas disse. Nessa casa, temos regras e na hora do almoço, não pode fazer barulho. Então, todos lavaram as mãos e começaram a comer. Na hora que a mosca foi lavar a mão, zzzz, ouviu uma advertência. Eu não falei? Nessa casa, não pode fazer barulho. Desliga esse motor. Não era motor. Acontece que toda vez que a mosca voava, fazia um barulhinho nas suas asas. Ela tentou disfarçar. Zzzz, zzzz, zzzz. Mas os bichos não deixavam. Silêncio! Ela tentou voar de um jeito, voar de outro. Zzzz, zzzz, zzzz. Mudar a posição. Zzzz, zzzz. E assim, a mosca passou a noite inteira, zzzz, 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 tentando chegar perto da água sem fazer barulho. Até que viu a comida acabar todo dia. E os grius, ao contarem essa história, finalizam dizendo que não podemos impor aos outros aquilo que a gente não quer, que impõe a nós. Essa é a história, a mosca e o sapo. E você pode encontrá-la, assim como outras, neste livro aqui. Lendas da África Moderna. Uma graça, uma história melhor que a outra. Escrita por Heloísa Pires Lima, Rosa Maria Tavares Andrade. As ilustrações é da Denise Nascimento, da editora Elementar. Eu espero de verdade que você tenha gostado desta história. Continue aqui neste canal, que toda semana tem história pra você. Beijos e até semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus